Eu venho convocar a todos os beneficiários do Bolsa e do Renda Cidadã a participar conosco da reunião mensal. Vai ser realizado na Câmara Municipal, às 3 horas da tarde. Vamos estar com a turma da saúde. Eles vão estar dando a palestra orientando sobre o câncer de mama, que é o outubro rosa, e vai também estar falando sobre a dengue. É importante frisar a importância da participação dos beneficiários destes dois programas nessas reuniões realizadas aqui pelo CRAS. Sim, porque a nossa coordenadora lá de Goiânia, ela exige essa reunião mensal e nós temos que enviar um relatório mensal. Então, para frisar, na próxima sexta, dia 27, na Câmara Municipal. Isso, às 3 horas da tarde. Por favor, compareça. E a Deus de Jair, eu agradeço.